Olá, sejam bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos. Obrigada. São 56 anos de carreira nos 77 anos de vida. Números impressionantes por detrás de um rosto muito conhecido. Falamos de Marco Paulo. Recentemente, o cantor deu uma entrevista ao site MAG, onde abriu o coração e contou algumas das suas mais impressionantes histórias íntimas. Marco Paulo confessou que dialoga com um espelho que lhe diz que está bonito, jurou que nunca deu uma votada a Ana Marques, falou da morte e revelou como quer que seja depois. O artista revelou como surgiu a ideia de passar o microfone de uma mão para outra e das vezes que lhe caiu, como o gesto se tornou um estilo pessoal e contou ainda a fantástica história de como um dia acordou com o cabelo liso e no final desse mesmo dia, a sua cabeça era um reino de caracóis frisados. João Simão da Silva, mais conhecido por Marco Paulo, nasceu em Mourão, no Alentejo e nunca se imaginou a cantar nem a apresentar programas de televisão. Nos anos 80, o cantor tornou-se um sucesso com os dois amores, com o ninguém-ninguém e com a canção proibida. Toda a gente queria ver e ouvir Marco Paulo. Foi uma febre. Uma das imagens de marca do cantor é a história de passar o microfone de uma mão para outra. Segundo Marco Paulo, revelou à MEG, este movimento surgiu sem querer e muitas pessoas achavam graça e também iam aos concertos para ver se deixava o microfone cair. Coisa que aconteceu duas vezes. Outra das imagens de marca do artista eram os caracóis. Mas sabia que até aos 15, 16 anos Marco Paulo tinha o cabelo liso? Marco Paulo disse e passa a citar. Uma vez estava a fazer espetáculo no Porto e vivia em Vila Nova de Gueia. E precisava de ir urgentemente ao Porto. Tomei um ducho, não me limpei a toalha, abanei a cabeça, não me penteei e fui para a rua com a cabeça molhada porque estava com pressa. E o cabelo, quando secou, ficou encaraculado. Marco Paulo está novamente a lutar contra um novo cancro, mas segundo confidenciou a MEG, apesar de todos os obstáculos que a vida lhe tem colocado, considera-se um homem feliz. Muito obrigada por assistir.